Transbordou tudo agora Olha uma coisa, se a pessoa for pra ali, vai-se embora A água carrega Olha Eita, meu pai do céu Fia Olha o mar da água Aqui detrás, olha isso E uma coisa Que coisa linda Coisa bonita, meu pai do céu Meu Jesus do céu Isso é uma coisa maravilhosa A mulher que estava atrás Ela morreu Ela morreu afagada aqui A mulher que estava dizendo que não tinha água aqui detrás Fia Olha Cheio que está fundo aqui Coisa boa Graças a Deus Tchau 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 Tchau